Oi, vai ser... Conheceu, rapaz? Não, eu conheci não. Eu vi na cara de Mila Maiano hoje, ó. Tô falando dela não, rapaz. Tô falando dessa loira aqui. Mas deixa você parar, porra. Desculpa, depois... É o próximo vídeo. Eu escutei ela dentro do carro, doido. Porque a música que tô pra tocar é eu escutando ela. Nós vinha roendo, imagina. Vinha roendo, imagina. Nós vinha roendo. Tô dormindo e dando valanto, ó. Só pensando nas vezes. Coração bandido... Eita! Coração bandido é esse meu Vive traindo você Coração ingênia é o teu Todo esse tempo sem perceber Papai! Oi, moço, papai! Vai chorar, papai? Sofre, sofre! Eu enche d'água, pô! Explica pra galera aqui quem é tu? Hã? Quem é você? Fala, galera, eu sou a Mari Fernandes. Eu sou a dona daquela música. Passa lá em casa, tira a minha roupa. Fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo! Ela tá nos Spotify da vida aí, não tá? No top viral? Legrada a Deus. No top viral ou no top 1? No top 1. Top 1 Brasil Spotify? É. Caraca, é meu sonho, papai. E aí? Ele tem 20 aninhos só, é cantora, é compositora. Tu tem 20 anos com mais? Tem 20 anos só. Parabéns. E aliás, um mês e meio só de carreira. Me fala aí, como que é um mês e meio de carreira chegar no top 1 do Spotify? Me fala como... Cara, foi a cor de Deus, a gente não sabe nem... Deixa que ela falar, porra! Deixa eu ver a história aqui do motivacional. Carãozinho? É bom. Tá sofrendo ali ainda. Cara, a gente não sabe nem explicar muito, não. É a cor de Deus mesmo. Quando Deus quer, Ele vem, coloca a mão em cima e foi. Mas você tem uma voz bem diferente, pô. Marcante. Marcante, uma parada nesse nível. Dizem por aí que dá vontade de beber. É isso? Tu já assistiu o meu sucesso com o Vitor Fernandes? E agora... Minha agonia é... Esperar ela errar... Pra você me amar... Na rua, em casa ou em qualquer lugar... Deixa eu passar gravando aí, vou sair. Mais um mês e meio pra chegar no... Mas antes disso, teve uma trajetória, não teve? Teve. Eu comecei a cantar com meus 7, 8 anos de idade. Escola, igreja. E aí com 10 anos eu ganhei um violão. Porque já cantava nessas apresentações. E aí o meu padrasto, ele sabia arranhar um pouquinho, né? Eu sempre fui muito desenrolada. Ele tocava o violão. Aí eu falava assim, não vou ganhar um violão pro meu padrasto tocar, né? E aprendi a tocar, vendo ele tocar. Quando ele saia, eu ia lá e fazia igual. Com 15 anos eu comecei a compor. E aí entrei no mercado da música como compositora. Alguns artistas de sucesso, como Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, que são do forró, entre outros, gravaram músicas minhas. Mas você cantava já? Já, já cantava. Tinha já o meu trabalho como cantora, só que não profissional. Eu cantava em basinhos pra me sustentar. E usava a voz também pra gravar guia das minhas composições e mostrar pra outros artistas. Até que me apareceu a oportunidade de entrar como cantora profissional. E aí eu falei, Deus, eu não tava pronta não. Aí se for pra ser, eu vou fazer de tudo pra dar certo. E agora aconteceu. Deus mostrou que era pra ser. A gente gravou o projeto com um mês e meio de lançamento do projeto. A música estourou, a Não Não Voou. Como outras músicas também da gente que tá muito conhecida no Nordeste, Maranhão, que é Amizade Colorida. A agonia com o Vitor Fernandes é uma bala. Eu fui curiar seu canal, só tem quatro vídeos. Hã? Eu fui curiar seu canal, só tem quatro vídeos. Tem três, né, na verdade? São três, não tem quatro. São três. São três. Parece de entrevistar, eu vejo. Tá achando que eu não tô. Marra fresco, puta miséria. Tu já viu o canal dela já? Ainda não. É, pô. É tudo novo. Tá mais do que é certo. Tem que analisar uma parada que você tem. Mas tá diferente, pô. Desde a tua fala, o teu carisma, o sorriso. E aí tem o público todo encaixadinho, pô. Todo ok. Olha, solteira. Você é solteira? Sou solteira. Só pra entender, né, pô. Só pra... Nada de mais não, só pra... Nada de mais não. Nada de mais não, pô. Peraí, peraí. Ela perguntou pra mim ou pra você? Pra mim ou pra ele? Hã? Essa é a pergunta. Passa lá em casa. É isso. É isso. Passa o mandanar em casa. Você fica no carrinho. Sabe, moçinha, que pode, pô? Pode mais cervejinha, não café. Não pode bem, posso, não? Pode todo mundo. A casa da mãe tem espaço. É o quê? Tá pensando aí, rapaz. Passa meu WhatsApp hoje. Passa o WhatsApp. Não tem, né? Dá certo também, pô. Aí fica mais fácil se comunicar com ela, né? E você imaginou, você? Tá com ciúme, cremosinha. Tô meto. Calma, pô. Deixa eu falar, pô. É o teu curador, meu irmão. Não tem como não, teu curador. Toda vez que ela tá dando um tiro de uma conta, tu chega também pra lá. Aí chega com escudo, né? Não tem como não, pô. Mas o que é, teu curador? Vai voar pra onde? O golpe tá aí, se ela cair, pai. E aí? O que é? 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 O golpe tá aí. O golpe acaba dele. Se ela cair, caiu. O que é que você ia perguntar? Até desconcertou que eu ia perguntar. Deixa que ela tá tendo não, né? Não, pô. Desenrolada, pô. Essa aí deixa o cara bêbado e você se lafa. Deixa mesmo. Deixa que eu vou bêbado mesmo. Se brincar, sai três, quatro aqui iludidos. Só nessa conversa. E o sonho dela é bonito. Quando que você descolou que a sua música tava... Caramba, tão... Meu Deus, tão me vendo, tão me ouvindo. Então, na verdade, foi tudo muito rápido. Coisa de quatro dias. A música aí um dia tava com 86 mil vídeos, no outro com 200 mil e foi subindo. Hoje a gente já vai bater dois milhões de vídeos só no TikTok, né? Fora os outros aplicativos juntando tudo. Sai o clipe dessa música? Já, já saiu o clipe. E aí o clipe da gente já tá quase chegando em oito milhões, né? Vamos bater dez aí. Eu acho que bate cem essa música aí. Mas sabe o que eu percebi, pai? Que hoje o Spotify, TikTok, o YouTube... Tem várias músicas que eu não tinha visto em nenhum clipe. Então atualizou a música, né? Dá uma roubagem, mostra a cara do artista, né? Faz parte do... Faz parte hoje, mas antigamente era essencial, né? Pra uma música estourar tinha que ter um bom clipe. Sim. Hoje não mais. Hoje uma capa áudio. Entendeu a ideia que quis te passar? Hoje a música é boa, não precisa do clipe. Porque hoje eu fico a maioria do meu tempo vendo Spotify. Deezer eu nunca baixei, mas hoje pra ter um... Tanto que a música dela é mais estourada nas plataformas de streaming do que no YouTube. Do que no YouTube. Olha essa história divulgando nós aí, pai. Hã? Tô trabalhando aqui, porra. Né? Como é que tá nós aí, porra? Tô trabalhando aqui a gatinha, porra. Não era tu não. Ele é safado, hein? Cuidado, hein? Tá demais, hein? É. Tu lembra aquela vez que tu falou como é que ele conquista a menina? Tu lembra? É. É. Já fez um ali. Já fez um ali. Moçou o Instagram. Fica tranquilo, porra. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí, porra. H7, porra. Fica tranquilo aí. Como é que é eu? Ih, caralho. Como é que conquista as meninas? Como é que conquista? Como é que conquista? Como é que conquista? E vem fazer o que em São Paulo aí? Então, eu vim pra São Paulo pra gravar alguns programas. Rádio, TV. E também pra criar umas amizades por aqui, né? O pessoal conhecer a cantora. A cantora tá precisando. Fica até quando, São Paulo? Em São Paulo? Até segunda-feira. Em São Paulo, o pessoal tá escutando muito. Já. Já tão escutando bastante. A gente tem um mapa, né? Que consegue ver onde o pessoal tá escutando a gente, né? São Paulo tá muito forte. Eu vou fazer um convite aí nessa estadia até segunda. Pra você visitar a gente todos os dias aí. Pra gente gravar um pouquinho de você. Mostrar um pouquinho você pro mundo. Não é não, Clemizinho? Merece ou não merece? Você fala direto dela? Ligou em vídeo? Pum, pá. É, porra, merece, porra. O cara só pela voz dela. Eu vou fazer em primeira mão as músicas inéditas. As músicas inéditas, os vídeos aí. Fazer um conteúdo exclusivo aí. Conteúdo empresário aí. O cara que mais história é só eu. Depois do empresário aí. O cara querendo... Não deixa escapar, porra. Deixa de se arriscar, porra. Tá com tesão na gata, é? Calma, porra. Eu tô dando golpe. Se ela cair... O que tá na frente de você, porra? O golpe tá aí, né? Eu vou trazer uma gatinha pra cá. O que é que eu faço assim? Primeira mulher que você traz na vida, parceiro. Primeira mulher não. Fala outra. A outra lá. Que outra lá? Eu vou estar até ouvindo esse vídeo mostrando a tu. Que? Não, mas não trouxe aqui, não. Não, lá. Tá aqui na mansão. O importante é jogar na sua mão, porra. Botar na sua frente. Tem que ser aqui na mansão. Tem que ser aqui na mansão. Desenrola pra nós, porra. Tem que ter... Pô, sai daqui pra cá. Tem que falar pra tu? Deixa pelo menos pra cantar aí, porra. Deixa eu falar, deixa eu falar. Te emprestei meu quarto ontem. É. Seu não. Meus ontem. É. Ficou com uma gatudiazinha de cu lá dentro. De cima. Ela tá no meu, ela tá no meu. Ei, pô. Mas na sua gatudia, pô, tá muito passando. Muito emocionada. Talvez até a unha quer. Hum. Mas você não pode... Ó quem fala, né? Desce o stop e tem WhatsApp. Não, você vai passar mais pra nós, WhatsApp. Passa mais nada. Ela não pode até querer mais emocionada demais na fina, não, pô. É muito fácil. Vou e outro. É mais difícil. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil aqui, olha. Tem que ser difícil aqui, olha. Tem que ser difícil, olha. Olha, cabelo mozinho. Tá bom? Ei, pai, ela tá tão tímida que ela só tá assim, ó. Esse negócio que passa lá em casa não existe. Eu sei qual é a fraca. Eu sei qual é a agonia. Eu sei qual é a agonia dela. Tá uma confusão grande aí, né? Tão... Tão disputando, pô. Tem que ter uma disputa, né? Não, pessoal. Dá certo. Tem que ter uma estrada no Brasil, mas não disputa, né? Tem mais pra todo mundo. Tem mais pra todo mundo. Pega pinga, ó, pô. Tem mais pra todo mundo, pô. Eu vou primeiro. Se ela cantar o vídeo, tem o bem, macho. Se ela cantar o vídeo, tá logo aqui, tem o bem, pô. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Por quê, pô? Porque... Porque... Porque nesse cantinho eu vou, pô. Vamos cantar, tu conhece? Tu conhece essa aqui? A minha outra amizade colorida? Tchau, tchau.